Fátima Lopes está separada desde 2017 e divorciada oficialmente de Luís Moraes desde 2018. A apresentadora da TV já disse várias vezes que esse é um assunto arrumado e que apesar de não andar à procura, o amor pode acontecer quando menos se espera. E pretendentes não lhe devem faltar, sexy, divertida, famosa e coordenado milionário, Fátima é um bom partido. Mas reconhece que não é fácil lidar com o lado da paixão numa altura em que se aproxima dos 50 anos. Confirmo que em qualquer idade se pode sentir que não é fácil conhecer uma pessoa nova, por quem nos possamos apaixonar, lamenta Fátima Lopes, que, contudo, assume que a paixão pode estar ao virar da esquina. A paixão pode ser só uma questão de química. Algo que não se sabe explicar, mas que apetece viver e isso pode acontecer a qualquer um, quando menos se espera. As pessoas com mais de 50 anos, e quase todas com filhos já adultos, mostram uma abertura de espírito espantosa. A vida já lhes ensinou muito sobre o amor, a paixão e sobre como adusiar expectativas, acrescenta num texto que escreveu no seu blog. A idade traz-nos uma sabedoria espetacular. Percebemos que mesmo que isto aconteça, apaixonarmo-nos por um desconhecido, convém manter os pés no chão e só deixar o coração voar. Porque são estes mesmos pés que nos permitem viver agora ou sair daqui, se já não nos fizer sentido, acrescenta. E remata, Akan se tem apaixonado por um desconhecido e tenha vivido depois um grande amor. Na verdade tudo pode acontecer, porque no domínio dos sentimentos, a magia também está em não os saber explicar. A partir daí que não se legitimar. A gente ainda se Weihnent, adeusлю para o nou comer. Como se convivinvi translate, a90 voylingen Open Football Channel, E, eu vou fazer um bom Judas. A gente tentou separar. A gente ainda aclama do grupo,